Olá, Dino! Olá, Dina! Como vão? Querem pintar carros e aprender algumas cores hoje? Ótimo! Então vamos! Vamos pintar o primeiro carro de roxo. Ótimo! Roxo! Agora vamos pintar o carro de rosa. Rosa! Vamos pintar esse carro de vermelho. Vermelho! Agora vamos pintar esse carro de laranja. Vamos pintar o próximo carro de amarelo. Amarelo! Agora vamos pintar esse carro de verde. Verde! E vamos pintar esse carro de azul. Azul! Azul! Legal, amigos! Aprendemos muitas cores diferentes hoje. Vamos resumir? Roxo! Rosa! Vermelho! Laranja! Amarelo! verde! Verde! E azul! Até logo, meus amigos! números! Oi, Dino! Oi, Dino! Como vai? Quer aprender alguns números e nos ajudar a consertar esse relógio hoje? Uhul! 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 Ótimo! Então vamos começar! Mas olha, no relógio estão faltando os números. Temos que primeiro colocá-los na ordem certa. Um! 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 Uhul! Dois! Três! Quatro! Três! Amém! Um! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Oito! Muito bem, Dino! Você consertou o relógio e aprendeu muitos números hoje! Vamos resumir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Até logo, meus amigos! Oi Dino, como vai? Dino, quer andar na Montanha-Russa e aprender algumas formas hoje? Ótimo! Então, um, dois, três e vamos lá! Círculo. Quadrado. Triângulo. Diamante. Retângulo. Estrela. Isso foi muito divertido, Dino! Nós aprendemos muitas formas! Vamos resumir! Círculo. Quadrado. Triângulo. Diamante. Retângulo. Estrela. Dino, topa fazer um passeio extra e aprender alguns números? Fantástico! Então vamos! Um. Dois. Três Quatro Cinco Seis Isso foi tão legal, Dino! E nós aprendemos muitos números! Vamos resumir! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Até breve, meus amigos! Tchau! Tchau! Amém.